Oh Barreirito, você deixou tantas saudades em nossos corações, mas onde quer que você esteja meu irmão, aceite a nossa homenagem e nossa gratidão. Oh Barreirito, você deixou tantas saudades em nossos corações, mas onde quer que você esteja meu irmão, aceite a nossa homenagem e nossa gratidão. Oh Barreirito, você deixou tantas saudades em nossos corações, mas onde quer que você esteja meu irmão, aceite a nossa homenagem e nossa gratidão. Oh Barreirito, você deixou tantas saudades em nossos corações, mas onde quer que você esteja meu irmão, aceite a nossa homenagem e nossa gratidão. Oh Barreirito, você deixou tantas saudades em nossos corações, mas onde quer que você esteja meu irmão, aceite a nossa homenagem e nossa gratidão. Oh Barreirito, você deixou tantas saudades em nossos corações, mas onde quer que você esteja meu irmão, aceite a nossa homenagem e nossa gratidão. Oh Barreirito, você deixou tantas saudades em nossos corações, mas onde quer que você esteja meu irmão, aceite a nossa homenagem e nossa gratidão. Oh Barreirito, você deixou tantas saudades em nossos corações, mas onde quer que você esteja meu irmão. Oh Barreirito, você deixou tantas saudades em nossos corações, mas onde quer que você esteja meu irmão.